Para mim, nada chega aos pés do friend da Mcdonald's. Mega fã do CBO, por um par de razões. É crocante, combina sabores incríveis. Gosto de ténis, mas amanhece não o frango. São muitos anos a virar fãs de frango. Prova os novos McChicken Deluxe e CBO picante na Mcdonald's.